Tem muitos famosos aí que estão começando em 2023 de visual novo. Uns optaram... Essa aqui é polêmica mesmo, eu acho, porque... A polêmica harmonização facial. Deixa eu ver a Cleo. E a Cleo é bonitona, hein? Pois é, tem muita gente... Esse aqui. Rapaz, esse... Pois é, tem muita gente aí que tá fazendo sucesso nas redes sociais com a tal da harmonização, mas tem muita gente que o negócio do serviço parece que não ficou muito legal, não. Estão recebendo crítica. A Jaque que fez essa reportagem, bora ver aqui, achei interessante. Põe na tela. Que a harmonização facial é a queridinha dos famosos? Ninguém duvida. O procedimento estético surgiu para melhorar a aparência do rosto, corrigindo pequenas imperfeições, atenuando linhas de expressão e rugas. Nesse sentido, os procedimentos garantem a harmonia e rejuvenescimento da face, uma vez que retarda os sinais do envelhecimento. Mas não é difícil encontrar no meio artístico pessoas belas e jovens que se renderam a um estilo facial padrão, com rosto milimetricamente perfeito e bocas carnudas. Quem tá feliz com o resultado é Bia Miranda, a vice-campeã de Ar Fazenda 14, assim que saiu do confinamento, fez questão de mexer no cabelo, nos dentes e, claro, harmonizou o rosto. Ela apareceu radiante com um carão novinho. Luana Piovani, adepta de corpo e rosto naturais, também se rendeu, no início do ano, a procedimentos estéticos, incluindo harmonização. E ainda alfinetou quem exagera e muda completamente o semblante. Pra ela, o procedimento tem que ser discreto, pois quando ele é notado, vira uma desarmonização. Quem viu o Eliezer confinado não o reconhece hoje. A transformação no rosto foi tão radical que deixou muita gente impressionada. É como se fosse outra pessoa. Mas, para chegar a esse resultado, a harmonização facial não foi suficiente. Ele também injetou botox, fez preenchimento labial, preenchimento na barba, o contorno da mandíbula, contorno de mento e também mexeu na área do bigode chinês. O influenciador digital investiu 15 mil reais neste novo rostinho. O cantor latino gastou 30 mil reais em um procedimento de rejuvenescimento facial, mas acabou virando meme nas redes sociais após postar uma foto logo após o procedimento, ainda com curativos. A mudança dividiu opiniões nas redes sociais. O cantor está sendo comparado a personagens famosos do cinema, dentre eles Aquaman, interpretado por Jason Momoa. Pouco antes da farofa, GK também recorreu a uma clínica de estética para fazer preenchimento em pontos estratégicos e aplicação de toxina botulínica. Não foi a primeira vez que ela passou por uma harmonização. A influenciadora também fez um preenchimento labial e, claro, não agradou a todos. O finalista de Power Couple 6, Mumuzinho, fez uma transformação no visual logo após sair do reality. E, diferente de muitos outros famosos, ele recebeu diversos elogios dos internautas. Em maio deste ano, a influenciadora digital Eslovênia fez alguns retoques de harmonização facial, que incluíram nariz, boca, queixo e maçãs do rosto, além de ter posto lentes de contato dentais. Ela ficou feliz com o resultado. Os fãs também elogiaram. O namorado de Eslo, Lucas Bissoli, não ficou para trás. Ele também fez harmonização facial, fez os dentes e recebeu elogios públicos. O mais novo falido do pedaço, Alexandre Frota, também investiu em harmonização facial e recebeu elogios de seguidores. Na internet, existem muitas comparações de como era Luísa Sonza e de como está a cantora hoje. Mas, segundo a funkeira, ela nunca fez harmonização facial, fez apenas boca. O que é motivo de críticas, já que há quem ache que ela exagerou. No início de 2021, a cantora Gabi Martins fez preenchimento nas olheiras, bochecha, queixo e boca e causou estranheza na internet. Mas ela se arrependeu das mudanças e, recentemente, disse nas redes sociais que já não tem nenhum resquício do procedimento. A cantora tomou a decisão em junho deste ano, mas precisou passar por alguns procedimentos para voltar ao seu rosto natural. A maioria das harmonizações faciais que envolvem preenchimentos é feita com ácido hialurônico e dura pelo menos um ano e pode chegar até dois. Mas se a pessoa não quiser esperar sair naturalmente, é preciso fazer a aplicação de outros produtos. E você aí de casa, faria uma harmonização facial? Mas é, fica a pergunta. Você aí de casa, faria? Você faria, Tayron? Harmonização facial? Faria? E você, Elias? Vai fazer? Por que você não coloca aqui as beijões, igual o povo que eu estou colocando? Fica parecendo duas linguiças na boca, assim, ó. Bonito! Bonito! É um transplante de cara! É, tem muita gente que fica bom, porque quando fica bom a gente não repara, né, Tayron? Por isso que tem muita gente que fica bom e aí você não repara. Mas quando fica ruim também, gente, cadê o latino? Eu queria ver a cara do latino. O latino está parecendo o Coisa Ruim do filme Alto da Compadecida. Ai, tá bom. Esse aí ficou bom também, o cara ficou bom. A cara dele ficou legal, deu uma arrumada boa. Aí, olha o latino! É o latino! Gente, não vai ter festa na AP, não. Se tiver, eu não vou nessa festa aí. Ai, 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 ai. Inclusive, falando desse... Espera aí com esse povo, hein.